A CIDADE NO BRASIL 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 Será que os donos dos prédios estão cobrando aluguel da Sable por esses postos nos telhados? O que é que os donos dos prédios estão cobrando? O que é que os donos dos prédios estão cobrando? Tem que dar um jeito nesses demônios antes de seguir o Lee para o laboratório. É hora de dar cabo dos atiradores. O que é isso? O que é isso? Tem que passar pelos demônios rápido, antes que o Lee consiga um tesouro. Spider-Man, vá embora, agora. Meus homens cuidam disso. Sable? O Lee eliminou os agentes que ficavam aqui. Eles não vão cuidar de nada. Você foi avisado, super-herói. A ameaça da Sable era séria. Aposto que esses caras não vieram me ajudar. Chega de atormentar nossos agentes, Spider-Man. Isso acaba hoje. Vocês acham que eu peguei os seus homens? Está de brincadeira. Não sei o que eu peguei os inimigos. Não tem um inimigo choro. Tem que ser rápido e entrar. Queria que a Sable me desse uma folga. A gente devia estar do mesmo lado. Não tem um inimigo choro. Não tem um inimigo choro. So nele! So nele! So nele! So nele! So nele! Vamos lá. Os demônios e a Sable já eram. Vou atrás do Lila dentro. Por que é tão pesada? Você atacou meus ônibus, destruiu meus equipamentos e custou milhões ao meu cliente. Me dê um motivo pra não te matar agora. Olha, eu não gosto de você nem você de mim. Mas o Lee tá com seu cliente nesse prédio agora. Ele vai morrer se não fizermos nada. Podemos nos enfrentar ou enfrentar o Lee, os dois não dá. A gente tá de boa? Me ajude a proteger o Norman. Depois disso, não garanto nada. Então tá bom. O Lee tá descontrolado. 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 Pelo que o Osborn fez comigo. Você é mais do que o seu passado. Não deixe ele te controlar. Eu fiz de tudo pra deixar meus pais orgulhosos. Honrar o legado deles. Mas pra honrá-los mesmo, a justiça deve ser feita. Não vou te deixar fazer isso, Martin. A dor do Lee. A raiva. Estão alimentando o poder. A... Araiva! O Lee tá descontrolado!